Bem-vindos a mais um Clamor da Madrugada, começando mais uma semana Segunda-feira, depois de um final de semana eletrizante, cheio da bênção de Deus Vigília na sexta-feira, tivemos um tempo poderoso no domingo de ceia Duas reuniões maravilhosas e todo dia estamos aqui, ó, clamando Você não come todo dia? Você não bebe todo dia? Então clamar é diário, vamos começar essa semana com um pique total mesmo Porque é uma semana desafiadora, uma semana de milagres Tivemos ontem na Líria o dia do presente, quero agradecer a todos que enviaram seus presentes E você que ainda deseja, pastor eu posso fazer mais, eu posso enviar mais Essa é a hora da gente unir nossas forças em prol da construção desse novo espaço Que vai ser de fato uma bênção, tá bom? Bem-vindo a mais um Clamor, muito animado para tudo que a gente vai viver aqui nessa madrugada Já deixa aqui no chat para mim o seu pedido de oração Aquilo que está acontecendo na sua vida, que precisa de uma ajuda, de uma intervenção divina Nós vamos juntos clamar ao Todo-Poderoso por avivamento, poder, unção e graça Um Deus que sempre responde, sempre é sensível à nossa dor Sempre está conosco e eu tenho o meu coração extremamente desejoso para caminhar junto com você É muito bom a gente observar mensagens de pessoas dizendo Pastor, olha eu estou tendo o hábito da oração, o hábito do clamor Não é algo que acontece uma vez ou outra, todo dia eu estou com você clamando E o objetivo do Clamor da Madrugada é exatamente esse Todo dia a gente está aqui Se você cair aqui no canal de sábado, domingo, segunda, feriado, Natal, Ano Novo Tem clamor da Madrugada, a gente vai clamar porque é assim que a gente se levanta É assim que a gente se ergue e o poder de Deus flui de uma forma surreal e poderosa Ok? Eu quero ler um texto com você O Salmo 37 Versículo 7 Eu quero falar sobre descansar em Deus A gente está começando uma semana e a gente fala Pô pastor, descansar logo na madrugada da segunda-feira Acabei de vir de um final de semana Mas a importância de descansar em Deus faz toda a diferença O lugar que você vai alcançar, a vida que você vai ter Os novos horizontes Passa por uma fase de descanso O mundo está girando, está todo mundo correndo E você precisa ter uma vida de descanso Um descanso no Senhor Um descanso em Deus Para produzir, para desenvolver, para crescer O Salmo 37, 7 fala assim Eu creio na Bíblia com toda a minha força Descanse no Senhor E aguarde com paciência por Ele Não se aborreça com o sucesso dos outros Nem com aqueles que maquinam o mal O descanso está numa certeza De que Deus cuida de mim Deus nunca vai me deixar vacilar Agora, o que é importante aqui Que o salmista está nos ensinando É que esse descanso em Deus Esse descanso na presença de Deus Que é guardado com muito amor E Ele nos pede, olha, tenha paciência Esse descanso, ele só é possível Quando eu não me aborreço com o sucesso dos outros Veja, a maioria das vezes que a gente tem muito problema É porque há alguma raiz de inveja no nosso coração A pressa, algumas vezes, ela é artificial Porque está tudo bem Mas a gente começa a sair do espelho e ir para a janela E a gente começa a observar o movimento das pessoas A agonia das pessoas E isso tem trazido para muitas pessoas Para muita gente Um desespero enorme Com relação a sua necessidade Com relação a sua própria vida Um desgosto Uma amargura Porque a gente começa a comparar resultados A comparar perfis de pessoas Quando na verdade isso é letal Então, o salmista diz Não se aborreça com o sucesso dos outros E nem com aqueles que praticam maldade Que maquinam o mal Ou seja, cuida da sua vida Siga em frente Olhando para aquilo que Deus tem para você Deus tem uma porção exclusiva para você Deus tem Você não precisa querer nada de ninguém Nada Muito pelo contrário Querer o que é do outro Além de não ser bom Vai amaldiçoar a tua vida Querer o que é do outro Vai atrasar você Porque você é diferente Cada um vê a vida pelo ponto que está Então, em nome de Jesus Nós vamos orar E eu creio Em um tempo de libertação Em um tempo de avivamento Eu creio na plena manifestação Da graça de Deus Eu creio no Espírito Santo Sondando você Renovando você Inspirando você Eu creio na presença de Deus Transformando o seu ser Transformando o seu coração Enchendo você de alegria Regozijo Paz e vida Eu creio na presença Que embriaga a alma Eu creio na presença Que transforma o ser Transforma o coração Agora, do jeito desembestado Com que você está Do jeito espivitado Não Eu amo o salmista Porque ele deixa claro Olha Descanse no Senhor E aguarde com paciência Aguardar com paciência Não é a omissão Não é a paralisia Não é dizer Eu não vou fazer mais nada A partir de hoje Eu vou me entregar Não, não Aguardar com paciência É trabalhar É suar a camisa É ir pra cima É fazer a tua parte Mas entender Que a tua maior ligação Não é com o teu meio Não é com o ambiente Mas é com Deus Porque se eu me ligo a Deus No meio das batalhas Nunca vai faltar Provisão Nunca vai faltar Suprimento Nunca vai faltar Abrigo E eu sei que eu estou falando Com gente aqui Cansada Você dorme muito Você passa o dia deitado Não é um cansaço físico Gente O menor dos problemas É o cansaço físico O maior problema É o cansaço espiritual Uma pessoa espiritualmente cansada Ela é suscetível A qualquer batalha Ela não aguenta Ela não aguenta O corpo pode estar em forma A alma Ela é Uma vilã E uma mocinha Porque a alma Ela não tem lado Ela joga pra quem está ganhando A nossa alma Ela joga pro lado Que está ganhando Se o espírito está ganhando A alma se alinha Se o pecado está ganhando A alma se alinha A alma não tem partido A alma não tem lado Ela vai Pra aquilo que é cômodo Pra ela Então algumas vezes Você está com um corpo bom Descansado Dormiu Mas está uma nhaca no espírito Por quê? Porque você está olhando Pra lugares errados Está olhando pra visões distorcidas Está tendo sensações Indevidas E isso é um grande problema Nós precisamos Nos ligar no céu Nos ligar no que está acontecendo Nós precisamos nos ligar Nos movimentos espirituais de Deus E descansar gente É muito importante A Bíblia diz que no sétimo dia da criação Deus descansou Se não fosse importante descansar Ele não teria registrado isso Por que que um Deus onisciente Onipresente Onipotente Teve que descansar Se Ele é detentor De toda a força Toda a energia E todo o vigor Pra nos ensinar Que depois de uma grande batalha Eu tenho que renovar A minha confiança Eu tenho que renovar A minha perseverança Você não é Uma pessoa de ferro Não Você não aguenta tudo Não Você tem que parar E colocar a sua vida No altar Colocar a sua vida No eixo Colocar a sua vida Na presença Redentora De Jesus Cristo Porque é Ele que abre portas É Ele que muda cenários É Ele que transforma ambientes É Ele que muda o nosso interior E transforma-nos de glória em glória E vitória em vitória É o nosso Deus É o nosso Pai É o nosso Salvador É aquele que pode fazer infinitamente mais Do que pedimos e pensamos Pelo poder que nós opera É o Deus da vida É o Deus Redentor Eu quero que você liga o teu pensamento No trono da graça Liga o teu pensamento No trono da graça Coloca teu pensamento No altar de Deus Em nome de Jesus Que haja realmente um avivamento Que haja realmente um poder fluindo Que haja realmente uma unção Uma autoridade de Deus Sobre a tua vida Produzindo milagre Produzindo avivamento Você vai descansar nessa madrugada Você vai ter uma semana de paz Eu não sei se a tua alma está dizendo Essa semana é guerra Não é guerra não Essa semana é paz Essa semana é refrigério Essa semana é poder do alto Essa semana é unção de Deus Essa semana é o poder do Espírito Santo Exalando sobre você Em corpo, alma e espírito Essa semana é a manifestação do Espírito Santo Sobre a sua vida Ô glória Essa semana é o Pai O Filho e o Espírito Santo Tomando pela mão direita E te enchendo de vigor Eu creio nisso com todas as minhas forças Descansa no Senhor Espera com paciência E não se aborreça com os outros Não se aborreça Esse é o recado de Deus para você Não se aborreça Não se aborreça Não se compare Não compare alegria Não compare felicidade Não compare bens Porque o que Deus tem para você É só para você Eu quero orar com você agora Liga o teu pensamento no trono da graça Pai bendito Pai amado Deus da nossa vida Deus do nosso coração Deus em quem confiamos E devotamos o nosso ser Tu és bendito Tu és amado Tu és precioso Meu Pai E eu ligo o meu Espírito Ao Espírito dessas pessoas E em concordância Nós oramos agora Oramos porque o cansaço Tem destruído pessoas A desmotivação Ó Deus A falta de perspectiva E em nome de Jesus Eu quero me levantar Como voz profética Para nesta madrugada Repreender esse mal Repreender esse espírito maligno Repreender essa obra das trevas Repreender meu Deus Tudo aquilo que tem escravizado a mente O coração E a alma Satanás você não vai reinar Satanás você não vai triunfar Você não vai Não vai Essa pessoa receberá do alto Essa pessoa receberá da parte de Deus Uma porção de renovo Uma porção de abrigo Uma porção de fé Oh glória Espera no Senhor Está tudo sob controle Espera no Senhor Os inimigos não vão triunfar Espera pelo Senhor Os inimigos não vão Eles vão se render Eles vão se render Sabe por quê? Porque maior é aquele que está em nós Do que o que está no mundo Maior é aquele que está em nós Do que aquele que está no mundo No mundo Há cansaço Desordem Há algo artificial Que vem E da mesma forma que vem e vai Mas no céu não No céu há poder No céu há unção No céu há renovo No céu há graça No céu há autoridade E eu oro agora em nome de Jesus Eu oro pelo nome de Jesus Eu oro para que caiam por terra Todas as escamas dos teus olhos Eu oro para que caiam por terra Tudo aquilo que está impedindo você De esperar pacientemente no Senhor Não vai perder tempo não Não vai chegar atrasado não Esperar em Deus Sempre vale a pena Esperar na mão de Deus Sempre vale a pena Talvez você esteja como Abraão Preocupado Porque o tempo está passando E nada acontece E eu recebi promessa Lembra do estrago que Abraão fez Quando ele e Sara Tentaram dar uma força para Deus Tentaram fazer Dar uma ajudinha Colocando o agar Para gerar um filho Quando Deus já tinha prometido Deus não mente Deus manda eu te dizer Eu não minto Eu não minto Eu falei Vou cumprir Espera com paciência Porque eu estou vendo Coisas que você não está Eu estou ouvindo Coisas que você não está Eu estou sabendo De coisas que você não está Então eu vou chegar Na hora certa Eu não vou chegar Nem antes Nem depois Eu vou chegar No momento certo Guarda o teu coração Guarda a tua alma Guarda o teu espírito Espera pacientemente No Senhor Espera E não olha nem para a direita Nem para a esquerda Porque se você olhar Você vai desviar o foco E se você desviar o foco Você vai se perder Você vai se perder Nas motivações Você vai se perder Na alma Você vai se perder No espírito Você vai começar A desejar o que não deveria Você vai começar A reclamar do que não deveria A ingratidão Vai entrar no seu ser A ingratidão O lamento O murmúrio Tudo isso vai tomar conta Do teu ser Tudo isso vai tomar conta Da tua alma Tudo isso vai ser Um grande problema Para você Mas em nome de Jesus Quebra cadeias Quebra grilhões Quebra marras Espírito das trevas Espíritos malignos Espíritos opressores Espíritos da obra da maldade Você não vai render Você não vai estar Porque maior é o nome de Jesus Maior é o poder Que há no nome de Jesus É no nome de Jesus Que nos levantamos É no nome de Jesus Que nos levantamos É no nome de Jesus Que declaramos o fim Desse cansaço Esse cansaço crônico Esse cansaço Que grudou em você Há anos Você se sente exausto Dorme Viaja Descansa Deita Cochila E acorda É algo que impregnou Na sua alma É algo espiritual Porque enquanto Satanás Estiver drenando A sua força Não há viagem No mundo Que te sacie Enquanto Satanás Estiver drenando Os seus planos E não há nada Não há ninguém Não há nada Só Deus Só Deus preenche esse vazio E hoje é noite É madrugada de recomeço É madrugada de conserto É madrugada de fé Nós vamos agora Unir a nossa fé Unir a nossa fé Eu creio Eu creio No poder de Deus Eu creio Na graça de Deus Eu creio Na autoridade Que há no nome de Jesus Eu creio Que agindo Deus Ninguém pode impedir E eu creio Que em nome de Jesus Um cheiro novo Vai se apoderar de você Um cheiro de vida Um cheiro de paz Um cheiro de refrigério Não importa quanto tempo Você está aprisionado Não importa quanto tempo As coisas estão marteladas Na sua mente Deus manda eu te dizer Descansa em mim Espere em mim E não olhe para o lado Descansa em mim Espere em mim E não olhe para o lado Tu vai ver Você vai ver Mares se abrindo Você vai ver O impossível acontecendo Você vai ver O sobrenatural chegando Pelo poder da fé Pelo poder da fé Como eu creio Como eu creio No nome de Jesus Como eu creio No nome de Jesus Como eu creio No poder do nome de Jesus Como eu creio Como eu creio E eu quero que você receba Onde quer que você esteja Receba esta autoridade Receba este poder Demônios que estão Soprando mentiras Nos teus ouvidos Demônios que estão Trazendo pavor Terrores Demônios que estão Trazendo um clima Pesado Onde você mora No seu trabalho Ameaçando a sua cabeça Eu quero declarar Que eles estão Repreendidos agora Você vai ter Dias de paz Dias de descanso Você pode até Trabalhar muito Fisicamente Mas a tua alma Não estará exausta A tua alma Não estará exausta Não, 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 não Ainda que o teu corpo Esteja cansado Você vai ter a alegria De deitar a cabeça Num travesseiro Depois de um dia produtivo E dizer obrigado Senhor por me sustentar Obrigado porque Hoje eu estou melhor Do que ontem Hoje eu já dei passos Eu já não estou No mesmo lugar Um passo apenas Eu já sou outra pessoa Pai bendito Eu quero clamar Meu Deus Entra com providência Senhor Eu quero orar Por cada pedido De oração Feito aqui no chat Cada pedido Colocado aqui Das situações mais remotas Mais difíceis Das situações Mais impossíveis Ó Deus Porque pra nós assim Pra nós existem níveis De gravidade Mas pra tu não Senhor Pra ti não Pra ti tudo Tudo lhe é possível Todas as coisas São possíveis Então eu quero clamar Eu quero clamar Por milagres Eu quero clamar Por portas abertas Ainda que esse pedido Ainda que esse pedido Já tenha sido feito Outras vezes Ainda que esse pedido Já tenha sido escrito Em outros clamores Da madrugada Mas hoje é noite De milagre Hoje é noite de vitória E nós estamos aqui Persistindo Estamos aqui Clamando Estamos aqui Crendo no sobrenatural Estamos aqui Colocando a nossa vida No teu altar Pra dizer Sim Jesus A gente acredita Sim Jesus A gente confia Sim Jesus A gente espera Por ti Sim Jesus Nós não vamos desanimar Sim Jesus Nós iremos contigo Até o fim Sim Jesus Nós vamos carregar A nossa cruz E pai opera milagres Opera milagres Opera milagres Pra tua glória Homens e mulheres Que precisam De um avivamento Que precisam De um saculejo Na alma Que precisam Meu Deus De um se erguer De um ser cheio Da glória do pai Eu creio Eu creio Eu creio No poder do espírito Eu creio Na glória do espírito Eu creio Na manifestação Do espírito Eu creio Eu creio Que não há nada Que possa impedir O agir de Deus Nada e ninguém Pode impedir Nada e ninguém Vai impedir Nada e ninguém Nada e ninguém Eu declaro Eu declaro Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Espírito Santo de Deus Espírito da vida Espírito de Jesus Cristo Quebra cadeias Quebra grilhões Quebra algemas Quebra ferrolhos Quebra espírito maligno Saia Você não vai persistir Você não pode persistir Você não pode Você está amarrado Eu quero orar Senhor Por cada cabeça De cada mente Todas as mentes Que estão adoecidas Todas as mentes Que estão doentes Algo impregnado Algo que grudou Não sai Tem orado E não sai Mas eu quero entrar Em batalha agora Senhor Batalha espiritual Esse descanso Vai ser a marca Desta pessoa Esse descanso Vai ser do alto Da cabeça A planta dos pés Uma unção De descanso Eu profetizo agora Uma unção De descanso Sobre o teu ser Sobre a tua alma Uma unção De descanso Sobre a tua vida Você vai perceber Que essa unção Vai começar a tomar conta Do teu ser agora Essa unção Vai começar a se apoderar De lugares que você Tinha medo A um lugar Assuntos cansativos Exaustivos Mas Deus é a tua proteção Deus está te blindando Agora Não tenha medo Não tenha medo A presença do Redentor Está no controle Oh glória 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 Oh glória 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 ao Pai Glória ao Filho E glória ao Espírito Santo Meu Deus Meu Pai Meu Deus Senhor Eu quero orar pela Lírio Pai Nós estamos Orando todos os dias Por essa reforma Orando todos os dias Pai E até terminar essa reforma Nós vamos continuar orando São poucos dias Poucos meses Para a gente viver Esse milagre Viver esse sobrenatural Meu Pai E eu quero em nome de Jesus Clamar por avivamento Clamar pela tua porção Clamar Senhor Para que o Senhor Levante colunas Nesse tempo Homens e mulheres Que nos ajudem Que se levantem Pai Juntos nós conseguimos Somos um exército Um exército De homens e mulheres Apaixonados Pela tua presença Apaixonados Pela tua palavra Apaixonados Pelo teu querer Que eu sei Que podem viver O sobrenatural Podem viver O impossível Podem ser tomados Pela tua glória E pela tua graça Pai das luzes Pai bendito Teu é o reino E teu é o poder Meu Pai Nós te adoramos E te bendizemos Porque tu é santo E não há outro Além de ti Não há outro Ore comigo A oração que Jesus Nos ensinou Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o teu nome Venha a nós O teu reino E seja feita A tua vontade Assim na terra Como nos céus O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoe as nossas dívidas Assim como nós Perdoamos os nossos Devedores Não nos deixeis Cares em tentação Mas livra-nos Do mal Porque teu é o reino O poder E a glória Para sempre Amém 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 Graças a Deus Que o Senhor te abençoe Uma semana de descanso E a gente se vê já já Nove horas O nosso pensiore Dezoito horas Hora que melhora E mais meia noite Mais um Clamor da Madrugada Beijo Te amo em Cristo Amém Amém